O pessoal costuma perguntar, Tony, como você vai ao banheiro de armadura? Já fui. Ideias mecânicas avançadas, ou imã, a sigla, tá vendo? É, eu sei ler. É melhor lá de cima. Quem tem maior poder de fogo fica lá no alto. Lá no alto, né? Você quer ficar onde? Você vai. Como assim? Eu tava falando de mim. Você tem uma arma grande, mas tamanho não é documento. Tony, isso se chama inveja. E você tem a sutileza de um livro? Deixa de ser criança. Tá. Vai lá. O que isso tá fazendo aqui? Sabe o que é isso? É exatamente o que eu preciso pra fazer funcionar. Vai, vai. Aqui, lá. Revelou legal. No início falavam de negócios, agora tá estranho. Ele tá mostrando o cérebro gigante dele. Mostrando aqui. Cérebro gigante e ela gostou. Vou te mostrar. Peraí. Tá vendo? Vendo o quê? Você olhando pra eles, inverte a tela pra eu poder ver. Não sou um gênio da tecnologia como você. Tem sido chamado o Da Vinci Moderno. O que acha disso? Eu acho isso ridículo. Eu não pinto. E o que acha do seu outro apelido? O Mercador da Morte? Nada mal. Você deixa seu amigo voar por aí com a sua armadura. Se eu não conhecesse você muito bem... Você não sabe de nada. Não foi assim. Ele pegou. Roupa, roupa, não. Peraí, peraí. Ele pegou? Que saco. Você é o Homem de Ferro e ele foi lá e pegou? Tem um pus. O que foi, filha? Não é pus. É uma descarga plasmática inorgânica. Eu tenho chão. É, é o filho de cobre queimado, tá? Entendi, entendi. Tá, entendeu? Não deixe tocar na... Ai, ai, ai. Eu tava tentando dizer isso. Não faz ai assim devagar. Tem alguém aí? Tem. É a Maya Hansen. Uma colega botânica. Que eu conheci vagamente. Não vai me dizer que tem um garoto de 12 anos que eu nunca vi esperando no carro. Ele tem 13. Não. Posso saber o que aconteceu com o seu pescoço, Tony? Vale no asfalto. Senhor Stark! Com licença, Senhor Stark. Christine Everhart, revista Venet Fair. Posso fazer umas perguntas pro senhor? Opa. Oi. Oi. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Foi mal, garoto. Mandou bem. Então você vai me deixar aqui, que nem meu pai? Vou. Prontinho? Você não disse que tinha parado de fazer armas? Eu parei. Isso é um estabilizador de voo. É inofensivo. Jarvis, abaixa a agulha. Não, não, não. Não adianta. Você não vai conseguir acessar por aí. Você está com um sistema criptográfico. Tem que gerar as senhas. Você consegue as senhas com a gente, Jackson? Acesso restrito. Acesso liberado. Deixa pra lá. Não dá pra comer sashimiça, então eu saquei. Olha só, você não tem o menor talento pra ser responsável. Mas eu tenho um talento enorme pra beber. Eu só quero beber um pouco pra relaxar. Saquei quente? Quero, traz dois. Não, eu não vou beber. Eu não quero. É disso que eu tô falando. Quando eu acordo de manhã... Oi? Oi, testa do segurança. O quê? Eu tenho um trabalho de verdade agora e tô com um problema aqui. Qual? Assediário estagiário? Sabe o que acontecia quando contava que eu era a segurança do Homem de Ferro rio na minha casa? Não sabia que esperávamos visitas. Não estávamos. Não, olha, eu não fui namorada. Não, de jeito nenhum. Foi só uma noite. É. Era assim que você fazia, não era? Foi uma noite ótima. Isso aí. Acho que você se livrou da maior furada. O quê? Fica com o meu relógio. Não, senhor. Não, aqui tudo bem. Fica. Tudo bem. Aceita, aceita. É, eu não vou pegar, não. Ai! Ai, essa doeu. O que foi isso que você me injetou? Vocês vão pegar meus rins pra vender? Isso é dióxido de lítio. Vai aliviar os seus sintomas. Fazer você voltar ao trabalho. Tá, me dá um engradado disso que eu vou ficar novinho em folha. Escorregou, né? Pra mim foi nocaute. Ai, eu só preciso da sua impressão. Você é muito inteligente. Da sua impressão digital. Ah, tá. A armadura e eu somos um só. Entregar a armadura do homem de ferro seria me entregar o que equivale a trabalho escravo, prostituição. Olha, eu não sou um perito. Em prostituição, claro que não. O senhor é um senador. Que isso? Olha só quem caiu do céu. Senhor Tony Stark. Falando em tripulado e não tripulado, tem que pedir a ele pra falar sobre as férias. Lembra disso? Férias de 87. Aquele mulherão com quem você acordou. Não faz isso. Não faz isso. Peraí, Ivan. Precisa de mim. Estamos conectados. O que eu preciso é que vá pra casa, fique com sua mãe, calhe essa boquinha, guarde a armadura e fique grudado no telefone, porque se eu ligar é melhor atender, sacou? Deu pra entender? Então valeu. Sai da minha frente, senão eu passo por cima. Desligado. O mundo não é perfeito, mas é o único que temos. E no dia em que as armas não forem mais necessárias para manter a paz, eu vou começar a construir maternidades. Decorou essa fala? Eu falo toda noite na cama antes de dormir. Dá pra ver. É, mas se você quiser conferir. Me pegou. Isso sim que é bancário, mané. É, na verdade eu comi um pouquinho, sim. Eu não sabia se você ia voltar pra casa, eu ia tomar uns drinks com o Aldous Killing. O quê? Eu tenho uma proposta para um trabalho, é um projeto financiado pela iniciativa privada chamado Ideias Mecânicas Avançadas. Ela fica com os dois. Um pra jogar fora e outro pra não ligar. Senhor Stark, podemos retomar de onde paramos? Senhor Stark. Fala, amor. Peço sua atenção. É toda sua. Espera aí, vamos ver se 10% da capacidade consegue levantar. Em 3, 2, 1... Se puder mandar uns capangas lá fora, comprar um café pra mim, um pãozinho de queijo. Eu fui autorizado pelo diretor Fury a usar qualquer meio necessário para mantê-lo aqui. Se tentar sair... Tá. ...ou fizer qualquer brincadeira, eu vou lhe dar um choque e vou ficar vendo TV enquanto baba no tapete. Tá? Acho que agora entendi. Dia 11, teste 37, configuração 2.0. Pela falta de uma opinião melhor, o idiota ainda está na oficina. Se você borrifar isso em mim de novo, eu vou doar você pra uma faculdade. Tá avisado, hein? Nenhum sinal de alguma linha cardíaca ou atividade cerebral incomum. Será que foi em Vila, Ronaldo? Meu diagnóstico é que o senhor teve um forte ataque de ansiedade. Eu? Não esquece, eu tô de olho em você. Por favor, não abaixe minha música. Eu te ligo depois. Você já devia estar viajando. Qual foi a reação dela? Reagiu com classe. Por que a prece pra eu sair? Seu voo estava marcado pra partir a uma hora e meia. Engraçado, pensei que o avião sendo meu, iam esperar até eu chegar lá. Na verdade, eu só tenho que ficar aqui sentado, vendo o mundo consumir você. De onde você vai ver o mundo me consumir? Ah, é mesmo. De uma cela de prisão. Vou te mandar um sabonete. Levantei a ficha dele e descobri. É Aldrich Killian. A gente conheceu ele naquela feira de ciências em 99. Mas é que foi mesmo? É... Suíça. Exatamente. Killian, não, eu não lembro. Claro que não. Não é uma loura com peitão? Está funcionando. Estamos seguros. A América está segura. Quer a minha propriedade, não vai ter. Mas eu lhe fiz um grande favor. Eu consegui. Eu privatizei a paz mundial. Eu tento colaborar com esses turistas incompetentes. Olha, em outra época até rolava. Mas agora eu estou num relacionamento sério. Com... Com ela. Dona, Nia. Que talento. Tu vai soft, gavinão. Como é que é? Seu software é uma droga. Ah, tá. Você não vai botar essa foto na internet, não, né? Por favor, sem dedinho. Brincadeira, pode mostrar. Eu gostaria de lhe apresentar o nosso convidado, o Dr. Wu. Opa, e aí? Sr. Stark. Oi? Ni Hao. É a cardiologista? Ela vai precisar de um depois que eu... Você é a chefe. É. Isso é tudo, Sr. Stark? Não. É sim, isso é tudo, Srta. Rushman. Muito obrigada, pode ir. Ah, eu quero. Não. Você não é o mandarim. Ou é? É. Você não lembra, né? Por que não tô surpreso? Nada, pessoal. Nem lembro o que eu comi no café da manhã. Waffle sem glúten, Sr. É isso aí. Tecnologia Hammer, né? É. Já disse, eu não quero entrar pro seu grupinho super secreto. Não, não, não. Olha, eu lembro, você faz tudo sozinho. E aí, como é que tá se virando? Por acaso, você tá usando um tapa-olho, é? Não acredito que você vai pedir pra ele entrar. O juiz permite, e eu sou juiz, e eu permito. Não tem problema. Desculpe, ele é muito excêntrico. Não. E aí, como é que tá se virando? E aí, como é que tá se virando? E aí, como é que tá se virando?